MENSAGEM PARA UM DIA MELHOR De tanto tempo, ela ajoelhou-se no chão e fez uma oração Deus, eu confio tanto em vós, tu és o Todo-Poderoso Faça teus anjos descerem e abrirem essa oportunidade para mim de ser salva Faça com que eles cubram a entrada dessa casa Para que esses homens maus não entrem e não me matem, não me roubem E naquele momento, ela ouviu os homens se aproximando da casa Olhou fixamente para a porta e viu uma pequena aranha Que estava ali, de lá para cá, tecendo uma teia na entrada A mulher juntou as mãos e fez uma outra oração Dessa vez ainda mais angustiada Senhor, eu te pedi anjos, não uma aranha Por favor, com a tua mão poderosa, põe um muro forte na entrada Para que os homens não entrem para me roubar, para me matar Foi aí que ela abriu os olhos, esperando ver a parede bloqueada Mas só viu a pequena aranha ainda tecendo a teia Ela continuava de lá para cá Os criminosos já estavam na casa ao lado E a mulher sentiu-se perdida, esperou pela morte Quando os malfeitores estavam na frente do casebre onde ela estava A aranha já havia coberto toda a entrada Foi quando ela ouviu uma conversa entre eles Ah, ela deve estar aqui em algum lugar Vamos entrar nessa casa E o outro disse, não, não, desnecessário Se ela tivesse entrado aí, não haveria toda essa teia de aranha na porta Vamos continuar procurando E foram embora Sabe gente, estamos acostumados a receber tudo instantaneamente Sem o maior esforço Mas Deus nos ensina Que através das coisas menores E até aquelas que achamos insignificantes Ele pode operar milagres Ele pede apenas uma coisa para a gente Que a gente tenha fé Se você está passando por momentos difíceis na sua vida Busque por Deus sim Confie na maneira dele agir Existem pessoas que pedem ajuda Mas na hora que o socorro vem Desprezam por não aceitarem a forma desse socorro Feliz é aquele que tem fé E entende que Deus age da maneira dele Do jeito dele E que essa é sempre a melhor maneira Está escrito Diga ao fraco Diga ao fraco que eu sou forte Então tenha fé Nós precisamos aprender a deixar de lado Nossas falsas garantias E ousar confiar mais em sua providência Ninguém melhor do que ele Deus, nosso Senhor Sabe o que é melhor para nós Então Reclama menos E confia mais Tenha fé Bom dia para você Que seja um dia maravilhoso Procuro me sentir feliz Sabe por quê Porque eu não espero nada de ninguém As expectativas sempre machucam E a vida é curta então Ame sua vida Tchau